Alô, aqui quem fala é o Matheus Solano e Paola Oliveira. Temos um convite importante para fazer para vocês. Sim, dia 21 de abril estreia o nosso filme Em Nome da Lei aqui na Rede Cinemark. Um filme importante que fala sobre as fronteiras que às vezes a gente tem que ultrapassar para fazer justiça. É isso aí. E olha, com esse cartãozinho aqui, Cinemark Mania, você vai ter um monte de vantagens e claro, não vai perder o nosso filme. Adquira o seu e não perca. Em Nome da Lei aqui na Cinemark. Em Nome da Lei, espero que vocês gostem. Beijo. Tchau.